Ingrata É um conselho que eu te dou Quero que vós não se esquece Vivo lutando com a vida Com tamanha vir e pés Sempre na boa esperança Que um dia a sorte viesse A sorte é só pra quem tem E não é pra quem carece Sendo que eu não te mereço Vai amar quem te merece Tadinho de quem é pobre Assim mesmo é que acontece Se eu possuísse riqueza Tinha tudo o que eu quisesse Agora teu novo amor Com certeza te enriquece Você vai viver contente Nada, nada te aborrece Toda fruta bem madura Cai no chão e logo apodrece Toda roseira é bonita Só depois que ela florece Coração de aço dor Que com nada se amolece Será que vós não tem pena De quem te ama e padece É um ditado muito certo Que o coração não envejece Morena, quando eu morrer Reze por mim uma prece É um ditado muito certo É um ditado muito certo É um ditado muito certo E aí